Música Cidadão por Cento União no Loureço em Tolo e Timor-Leste, cidadão que acesse o meio de comunicação social. Quinta semana, Ministério do Assunto Parlamentar no Comunicação Social, Leu-se Direção Nacional de Seminação e Informação, realiza o Seminário Nacional, o tema Cidadão e Acesso ao Meio Comunicação Social. Se for Departamento de Pesquisa e Analiza Média, até tem Seminário Nacional, que apresenta o resultado de pesquisa com a base de cidadão e Acesso ao Meio Comunicação Social, a nessa Rádio, Televisão e Jornal no Online. O objetivo do Seminário Nacional é que apresenta o resultado de pesquisa e que é a base de cidadão e Acesso ao Meio Comunicação Social. E a atividade de Nemos está lá baseada no plano de ação anual, no ano 2021 e no ano 2022, na Direção Nacional de Seminação e Informação, tutela pelo Ministério do Assunto Parlamentar no Comunicação Social. Certa a really cada meio e de uma businesses reciente, o jornal que fala RAHCEACE é 8,32%, no daycidadão acesso 91,68%. Enquanto a rádio, no daycidadão acesso 26,66%. Emquanto o daycidadão acesso 73,34%. A televisão tem acesso a 65.48%, enquanto a universidade tem acesso a 34.52%. A internet tem acesso a 46.30%, e a universidade tem acesso a 53.70%. A universidade tem acesso a 37%. A gente tem acesso a rádio, televisão, jornal, na internet, enquanto a universidade tem acesso a 63%. A minha pesquisa é a metodologia de entrevista, não faz questionário para os respondentes. Então, a universidade tem acesso a 64%. A nossa resposta é a resposta. Ministro do Assunto Parlamentar, no Comunicação Social, Atetem, a tu garante a democracia sustentável, precisa a opinião, né, be forte, rússi e público. Também o governo tem que aumentar na fatem acesso democrático, ba meio comunicação social, no nebele diversifica a fonte, de sira, nebe, emahoto, bela, se suba, ou de garante independência, rússi e mídia, relaciona o poder político no econômico. Governante Nemos explica, Estado tem que garante regulamento médianiano, a tu evita violação de direito fundamental, no foco contribuição, a tu reforça na fatem setor comunicação social. e na lei inclui a responsabilidade a tu assegura liberdade e independência, órgão público e comunicação social, em relação ao poder político. No nós, garante a existência e serviço público, rádio e organizado. Tito Silva, GMN